Já tem quase 90 anos que as mulheres brasileiras podem votar e serem votadas nas eleições. Mas até hoje, a participação de mulheres na política é uma luta. Nós somos a maioria da população, mas ocupamos aproximadamente 15% das cadeiras do Senado e da Câmara. E de 27 estados brasileiros, só um é governado por uma mulher nesse momento. E a violência política de gênero é um dos principais obstáculos para que mulheres e pessoas trans deixem de ser minoria nas posições de poder. Só que à medida que nós conquistamos mais espaço na política, essa violência tem se intensificado. Em 2017, foram 36 casos registrados no Brasil. Dois anos depois, eram 136. Eu gostaria de ter a minha palavra respeitada. Eu não vou... Olha o que você está fazendo! Essa violência não atinge só as mulheres em cargos políticos ou candidatas. Ela também acontece contra servidoras, jornalistas, defensoras de direitos humanos, ativistas e até eleitoras. Além de atingir indiretamente familiares e pessoas próximas dessas mulheres. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. E aí E aí E aí E aí